os maiores sucessos da banda raça negra os dois principais ritmos da banda vou mostrar hoje de forma bem simples para você iniciante no violão eu vou mostrar aqui pessoal essa mais agitada essa é aquele ritmo mais agitado da banda agora eu vou mostrar a gente não pode citar muito a música tá eu já fiz alguns vídeos explicando isso para vocês que pede que eu cante a música toda quando eu quando eu dou dicas né simples de violão a gente não pode só por causa dos direitos autorais eu sou um postador de conteúdo aí atrapalha um pouco as redes sociais da gente né quando a gente posta o vídeo então a gente tem que citar o mínimo possível sobre a música e dedicasse a passar para você só a parte do instrumento como fazer aquela música a gente não pode cantar tá certo a música toda né enfim a gente evita o máximo e às vezes ainda tem problema com a determinada rede social quando a gente posta o vídeo tá certo então vamos lá então essa primeira levada aqui aquela mais agitada da banda né raça negra e aqui agora vem aquela levada mais lenta vou mostrar ela de duas formas para você essa mais lenta eu vou mostrar assim gente ó você pode fazer uma brincadeirinha com dedo de lado igual fiz aqui ó na hora que você tá fazendo a levada como fica pode fazer seco só puxando tá tá certo você pode fazer ela batida pode também assim ó nessa levada aqui tá aqueles grandes sucessos como é tarde demais tarde demais você você jogou fora o amor que eu te dei né quando te encontrei de julho né né carol carolina enfim os grandes sucessos da banda né nessa levada mais lenta isso é uma forma bem simples de fazer ela tá gente é claro que isso aqui é né tem como incrementar mais fazer ela de forma mais preenchida né mais profissional vamos dizer assim aqui é a forminha básica básica para quem tá começando tá certo então é aí os dois as duas levadas da banda raça negra abraço Deus abençoe a gente vai dar água sobre isso ai aí 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 Obrigado.